O doida vai te explicar, vai te falar Eu vou sabotar, vou sabotar O doida vai te explicar, vai te falar Eu vou sabotar, vou sabotar No baile tudo acontece, eu tô lesadão de maconha Quer fuder então vem, quer fuder então vem na mãe No baile tudo acontece, eu tô lesadão de maconha Quer fuder então vem, quer fuder então vem na mãe Tua bunda bate no pau, tua bunda bate no pau Tua bunda bate no pau e eu tô estigado na piranha Tua bunda bate no pau, tua bunda bate no pau Tua bunda bate no pau e eu tô estigado na piranha Trepadeira, trepa, trepa Tua bunda bate no pau e eu tô estigado na piranha Tua bunda bate no pau, tua bunda bate no pau e eu tô estigado na piranha Trepadeira, trepa, 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 trepa Tua bunda bate no pau e eu tô estigado na piranha Da banda batendo o pau, da banda batendo o pau, da banda batendo o pau, eu tô chegando na vida